É esta a história do negócio das drogas psiquiátricas. A indústria farmacêutica destacou-se na ampliação do mercado para seus produtos. Isso gera uma enorme riqueza para muitos. Entretanto, essa empreitada dependeu que fosse contada uma história falsa ao público norte-americano, bem como da ocultação dos resultados que revelavam os desfechos precários a longo prazo desse paradigma de atendimento. Ela também vecombrando a nossa sociedade um terrível tributo. O número de pessoas incapacitadas por doenças mentais nos últimos 20 anos disparou. E hoje, essa epidemia espalhou-se por nossas crianças. Com efeito, milhões de crianças e adolescentes estão sendo preparados para serem usuários vitalícios desses medicamentos. A anatomia de uma epidemia é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde o autor do livro, Robert Whittaker, jornalista, periodista. Sim, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Obrigado. Para começar, acho que seja bom que falemos de que epidemia estamos falando. De que se trata quando se dizem pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o aumento asombroso da enfermidade mental. Que epidemia é essa? Sim. Bom, nós temos uma ideia que foram avanços médicos grandes em psiquiatria. Vocês creem o mesmo aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Por exemplo, temos descobrido que há causas de muitas enfermidades de saúde mental. E também temos, essa é a ideia, que temos drogas muito melhor hoje em dia, verdade? Sim. Acho que é mais que uma ideia, é uma convicção. Sim, é uma convicção. Toda a gente sabe isso, verdade? Estamos mudando a nossa sociedade porque é preciso creer. A gente acredita nisso. Mas esse é o problema. Essa é a coisa que eu vou investigar neste livro. Se há um avanço em psiquiatria, o problema da saúde mental deve baixar na sociedade. Porque quando tem drogas melhores e descobriu a causa, isso nos conta que a enfermidade deve ser menos a carga na sociedade, verdade? Sim, verdade. Bom, mas parece que o problema está crescendo, crescendo, crescendo. E que é a epidemia? Por exemplo, nos Estados Unidos, o número de adultos que não podem trabalhar porque têm problemas de saúde mental, no ano de 1900, 800, eram 1.200.000, mais ou menos. E hoje em dia, qual é o número? Cinco milhões de pessoas, de adultos. Quero dizer, quatro vezes mais nos últimos 23 anos. E a mesma coisa está acontecendo em quase todos os países. Na Inglaterra, na Escandinavia, na Austrália, na New Zealandia. E por quê? Se vemos mais, não devemos ver o problema crescendo. E essa é a... A questão que começou, que se passa? Ah, ok. Que se passou em sua cabeça, creo, quando você percebeu essa disparidade. Por que a coisa não melhorou? Bom, é muito fácil ver que o problema está crescendo primeiro. E também, há muitos anos, nós não damos drogas aos jovens, aos jovens. É uma coisa muito, muito nova. E no princípio, quando nós fazemos isso nos Estados Unidos, todo o resto do mundo dizem, os americanos estão loucos. Por que estão dando drogas aos jovens que têm cinco anos, sete anos? Mas agora está acontecendo em todo o mundo. Incluso aqui. Incluso aqui, sim. Em Brasil se passa o mesmo. E com coisas que até pouco tempo, eram coisas naturais, normais. Seguro que sim. Os jovens um pouco mais ativos, ou coisas como tal. Que não era uma doença. Seguro que sim. E por essa razão, eu tinha ganas de explorar esse clima. Por que a carga dos problemas de saúde mental está crescendo, subindo. E segundo, o que está acontecendo com os jovens por tempo largo que estão tomando medicina? Sabe bem ou não sabe bem? Quer dizer, como um periodista, eu poderia ver que... Estas ideias eram mudando a nossa sociedade, eram mudando sociedades em todo o mundo. E é uma boa coisa ou não? E para começar, se pode encontrar dados, como o número de pessoas que não podem trabalhar está crescendo muito. Têm um problema. E também tem um mistério para investigar, verdade? Sim. E também uma coisa que é muito difícil, porque se tem toda uma compreensão da coisa, especialmente quando se fala de uma indústria farmacêutica, que tem muito poder e que conseguiu colocar essa coisa em nossas cabeças. Sim. Como começar? Porque aqui há muita investigação científica. Sim, seguro que sim. Nada que falas aqui está sem conformação, confirmação de uma coisa real. Tudo está documentado. Tudo está documentado. Tudo está documentado. Na literatura científica. Tudo. Se pode encontrar uma conta na literatura científica, que é muito diferente do que a conta que a gente tem. É um espaço entre as duas contas que é incrível. Bom, como aconteceu isso? Em ano 1980, a Associação Profissional de Psiquiatras dos Estados Unidos publicou um livro novo diagnóstico. Se chama DSM-3. E nesse momento, eles mudaram muito suas ideias sobre os problemas de saúde mental. Antes, na segunda edição do DSM, a ideia é que muitos problemas são problemas psicológicos. O DSM é um guia... Sim, para fazer diagnósticos. E que os psiquiátricos, os médicos em geral, usam para compreender o que é a doença, como tratá-la, quais são seus sintomas e coisas assim. Sim, exatamente. Uma espécie de guia médico referencial. Sim, exatamente. E por essa razão, eles, em DSM-3, dizem, vamos dizer, vamos ter uma nova concepção dos problemas de saúde mental. Vamos dizer que são enfermidades do cérebro. Não são problemas psicológicos, coisas como assim, mas enfermidades do cérebro. E por que é bom para eles? Porque só eles têm o direito de prescrição de drogas para algumas coisas. Para recetar. Sim, sim. Para as enfermidades. Os médicos podem recetar medicamentos para as enfermidades. É um poder. Sim, sim, é um poder. E se pode ganhar muito dinheiro com esse poder. Mas não há nenhum descoberto científico que era a razão por esse cambio. Só era a razão para apresentar psiquiatria de novo modo. E era uma hipótese que são enfermidades do cérebro. Não era evidência disso. Por exemplo, que a depresão era um problema, era uma enfermidade. Bom, imediatamente essa associação começou a dizer à gente que tem descobrindo evidência que sim, são enfermidades do cérebro. E todo mundo, em Estados Unidos, começou a ouvir que, por exemplo, a depresão, a causa da depresão, que não tem bastante serotonina no cérebro. Serotonina. Sim. E aqui se fala assim até hoje. Sim. A gente compreende o que é isso. Sim. Pouca serotonina, depresão. Sim, sim. Mas não é verdade. É incrível. Em ano de 1984, o NIMH, que é a nossa organização federal nos Estados Unidos, que gasta muito para investigar essas perguntas, dizem que não há evidência de que há um problema com serotonina com a gente que tem esse diagnóstico. Mas a associação está dizendo outra coisa ao público. Mas em sua investigação científica não estão encontrando que há um químico desequilíbrio, que é a causa da depresão. E outra parte da conta é que os antidepressivos corren esse problema, verdade? Sim. Hã descobriu que é o problema e agora temos drogas que se podem correr erro. É uma conta de um avanço médico grande. Mas não é verdade. E em quase no ano 2000, o texto da Associação Americana de Psiquiatria, dizem que nós tivemos uma hipótese que na depresão a serotonina era de um nível baixo. Mas não temos encontrado, não é verdade. Mas ao mesmo tempo, eles estão dizendo ao público, sim, é verdade. Esse é o problema. É que a profissão dos Estados Unidos tem dito, em conta, que não é verdade. É incrível. É quase não se pode creá-lo quando está merrando ou lendo a leitura. E ainda nos Estados Unidos está dizendo, bueno, nós sabemos que o problema da depresão é com a serotonina, mas não é verdade. E agora nos cabe, então, explicar por que uma coisa que não é verdade se transformou em uma verdade quase incontestável. Pero, no próximo bloco, a gente vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. A anatomia de uma epidemia é o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, o jornalista Robert Whitaker. Robert, agora nos queda compreender por que uma notícia que não é verdadeira, como se mudou em uma verdade quase incontestável em todo o mundo, e que fez com que as prescrições dos medicamentos todos sejam compreendidas como uma forma de solução de um problema. Bom, é uma coisa muito estranha, quase não se pode acreditar, mas aqui é a razão. A gente que está dizendo essa conta, os professores nos Estados Unidos têm muito prestigio com o público, porque são médicos e são professores nas escolas tão importantes nos Estados Unidos, Harvard Medical School, Stanford Medical School. E são a gente que o público pensa que eles sabem tudo e eles vão dizer a verdade. Mas duas coisas, depois de 1980, a associação decidiu dizer essa conta. E também eram, eles falam entre eles mesmos para dizer, temos que estar de acordo com essa conta quando estamos falando com o público. Segunda coisa, em esse momento, as empresas farmacêuticas começam a dar dinheiro a esses professores para ser seus speakers, para dar leitura, para fazer ensaios de drogas, por qualquer coisa, e pagam muito, muito dinheiro para dizer essa conta ao público. E isso é o que aconteceu, mais ou menos, é que há dois grupos com poder na sociedade. O dinheiro das empresas farmacêuticas e os professores, os professores. E uma coisa mais, eu acho, que são justamente os periodistas e todos os meios audiovisuais que também colocaram a coisa como verdade. Sim, eu também. Por muitos anos eu escrevi que as causas foram descobrididas da depressão. Por que não? Eu falo no telefone com gente muito importante, que são professores. Eles vão dizer a verdade. Mas, por fim, eu perguntou a uma pessoa muito famosa. Você pode dar-me um documento? Uma compreensão científica. Sim, sim. Onde vocês encontram que a gente que tem esse diagnóstico, sim, tem nível... Su serotina não é normal. E isso é o que aconteceu. Ele me disse, bom, não é verdade. É uma metáfora. Quer dizer... Nós dizemos isso para comunicar que é bom tomar essas drogas. Sabemos que as drogas são boas, mas é uma metáfora para a gente, porque eles podem entender por que é bom. A mim é uma surpresa, porque não é normal que os médicos estão dizendo mentiras para a gente tomar drogas. E uma outra coisa que falam muito para convencer as pessoas a tomar drogas é que há algo como a diabetes. Que tem que tomar a insulina por toda a sua vida. Exato. É uma parte da metáfora. E é uma compreensão que se queda bem aceita. A gente diz, oh, então tem que tomar. E uma coisa... Não é verdade. Não é verdade. Olha, uma coisa, e depois podemos continuar. Em ano 2005, era um homem muito famoso que se chama Kenneth Kinder. E ele gastou 20 anos investigando essa hipótese, que são os problemas que eram de químicos desequilibrados. E que ele escreveu nesse ano? Hemos buscado esse problema, essas explicações de problemas de saúde mentais, e não encontramos evidências que são verdadeiras. E, ao mesmo tempo, essa ideia ainda estão dizendo ao público. E outra coisa, por que a gente no Brasil pensa isso? Porque por muitos anos, os professores ou psiquiatras de todo o mundo, vem cada ano por o congresso da American Psychiatric Association. E vem com um grant desde as empresas farmacêuticas. E já, em esses congresso, gente muito importante, dá leituras que estão dizendo que nós pensamos que a depresão, a causa da serratina de uma novela abnormal. E, depois, seus psiquiatras regresam ao Brasil e começam a dizer a mesma coisa. E uma coisa também que está aqui, é que, além disso tudo, quando começas a tomar uma droga de esses, a longo prazo, tens problemas muito maiores, inclusive a creação de outras doenças, a partir do uso das drogas, é verdade? Sim, é verdade. Isso é muito importante. Se não sabe qual é a causa do diagnóstico, que está funcionando normalmente. Quem sabe por que tem problemas com suas emocionais e seus pensamentos. Mas eles não vão encontrar qual é a patologia na doença. Bom, o que é a droga? A droga vai interromper o funcionamento do cérebro normal. E, depois, seu cérebro vai mudar para tratar de manter seu funcionamento normal. E, ao fim de algum tempo, é verdade que seu cérebro não está funcionando normal agora, mas antes de tomar a droga, sim. Bom, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se há muitos estudos, investigação, de quase como 40 anos, que parecem por tempo largo. A gente que toma a medicina tem mais sintomas que a gente que não toma a medicina. E também, como você disse, há gente, por exemplo, que começa com um problema de depresão. Ele tem afetos malos de drogas e por algum tempo tem um diagnóstico de bipolar disorder, que é um diagnóstico mais severo. E, por exemplo, bipolar, antes de nós usarmos as drogas com tanta frequência, bipolar era um diagnóstico raro. E agora nos Estados Unidos, cada uma das 50 pessoas tem esse diagnóstico. Há como 40 anos, era como uma pessoa de cada mil. E aí a pessoa tem que tomar outra droga. E mais outra droga, porque faz mal. E outra droga, e assim se vai. Agora, uma coisa, se falamos também dos meninos, porque isso se passa cada vez mais temprano com a gente. E é sempre uma estratégia de alcançar mais gente para consumir as drogas. A conta de dar drogas aos meninos é uma conta que me dá pena incrível. Há 25 anos, as empresas farmacêuticas começam a dizer, bom, como pode crescer o mercado? Quem não está tomando as drogas? E falam com os professores nos Estados Unidos e dizem que, bom, os meninos não estão tomando medicina. Podemos crescer no mercado se vamos a dar diagnósticos a eles e depois vamos a dar medicina a eles. E há um homem que se chama Joseph Bitterman. É uma psiquiatria muito famosa nos Estados Unidos, que é um professor em Harvard Medical School. E ele é a pessoa que cresce no mercado por TDAH medicina e também pode dar antipsicáticos aos meninos também. E o que acontece? Uma empresa dá a ele R$1.600.000 para ajudar a crescer esse mercado. E ele recebe dinheiro de 24 empresas. Para criar esse mercado, ele recebe muito dinheiro. É o mesmo com todos os professores que ajudam a crescer esse mercado. Há muita evidência por tempo largo que estão tomando as drogas, as crianças vão ficar mais enfermas, com muitos mais problemas. Para encerrar, como dizer isso para uma pessoa que faz muito tomar as drogas, creando que se vai ficar melhor com isso? Essa é uma pergunta muito, muito, muito importante e muito, muito difícil de contestar. E a razão é essa. Quando você tem uma medicina por muito tempo, o seu cérebro mudou para estar acostumbrado à presença de drogas. E, por exemplo, quando toma um antidepressivo, sube a serotina, verdade? Bom, seu cérebro vai baixar, baixar seus mecanismos por serotina para, ojalá, manter um equilíbrio. Bom, quita a droga. Olha, tem problema porque seu cérebro mudou, e vai ter muitos problemas quando trata de quitar a droga. Essa é uma razão, porque se você está tomando uma droga por 3, 4, 5 anos, e ainda tem problemas, bom, é muito difícil de quitar as drogas por essa razão. Em todos os estudos, depois de 5, 10, 15, 20 anos, se pode encontrar muitos problemas com a gente, com sintomas, com sua capacidade de recordar coisas. e muitas vezes tem problemas físicos. É como se diz, um trap. Como se chama trap? Uma trama, uma armadilha. Sim. É uma lastima. Bom, e uma coisa também que acho que é necessário reforçar é que há muita evidência científica em tudo que dizes. Sim. Porque isso é muito importante. Sim. Essa é a surpresa. Se uma pessoa como eu só tem que ler a literatura por 40 anos, nada mais que isso. É sua literatura. Não é um crítico de mim. É sua literatura. Em este livro, só eu escrevi de que eles encontram e que eram os resultados das investigações de tempo longo. E, mira, eu publici a primeira edição deste livro no ano 2010. E há muitos, muitos, muitos documentos. E eram muitas pessoas que eram muito enojadas comigo. Sim. Eu acho que sim. Mas nunca, nunca nunca ha sido nenhuma vez quando uma pessoa diz que eu fiz um erro em minhas palavras neste livro. Nunca. Porque eu eu escrevo com cuidado. Bom, congratulações por isso. É muito corajoso também porque está falando aqui de uma gente muito poderosa. Sim. E muita gente também que está junto com eles. Sim, eu acho que sim. Então, graças por o livro que muita gente pode ler. Sim. É importante conhecer o que está aqui. E, graças por estar aqui conosco. Ah, graças por esta oportunidade de falar com você. E o programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, manda sua crítica ou sugestão de leitura. Nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21-3882-9007. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti